Ololo. Ololo. Poucos sonhos de qualquer ponto são... característicos quanto o Ololô. Né? Ololo. Mas a gente não sabe de onde que é. Claro, né. Age of Empires. É de que? 99? Pois é. Muita gente, eu sei que tem muita gente que tá assistindo a gente, que nasceu em 2000, 2001. Com certeza E aí pros caras terem capacidade pra jogar um jogo de Page of Empires Já tinha saído Candy Crush Ó, exército de construtores agora eu vou fazer Cara, eu tenho dificuldade de imaginar Vamos construir infraestrutura mais que a China Eu tenho dificuldade de imaginar uma pessoa que nasceu depois da década de 90, velho 90 já é muito novinho Não é estranho? Pô louco A minha irmã é de 2001 Não, 2001 não, é 2002 Caraca, velho Quando foi o atentado 11 de setembro, vocês lembram? 2000 ou alguma coisa, não é? 2001 2001 Olha lá Pô louco, gente Então eu descobri, olha lá A história ainda tá fragando, velho A história é com nós Conseguimos ligar a causa aí Em 2001 eu tava assistindo Dragon Ball em vez de assistindo o atentado Não, é o maior mito isso aí, né, velho Você sabe que não tava passando Interrompemos essa programação para mostrar Tá muito chato, desliga Cadê Goku? Mano Tentado também Eu sei que eu tenho 42 de força e eu tenho 27 Janemba Janemba Represável Na verdade você tem que ir lá pra cima Os Astecas é uma inteligência artificial Só pra pontualizar Pode descer o cacete Pode ir Pegar toda a costa dele, eu Eu tô vendo ele perambulando aqui Pelos carinha aqui Ele acho que deve ser um dos mais mormongers que tem Porque ele odeia todo mundo Não, quem me odeia é a Inglaterra Ele tá de boa comigo Na Inglaterra não gosta de quem tá longe Tá em outro continente, ah não gosta de você Quem liga pra Inglaterra? Esse jogo Ela tá com vaca Ela tá com vaca O que que rolou com Londres, velho? Que pra mim nem tá aparecendo mais no mapa Não, tá ali, eu acho Tá ali ainda Tá ali, tá em cerco, alguma coisa Londres é fraquinha, né Realmente, meu 42, 42 Londres é 32 Ó, 42 ali embaixo 47 no capitão Nossa, Londres tá zoando Minha Cabu, velho Mano, mano Vai derrubar minha Cabu, velho Vai Você vai ou não vai intervir nisso aí, cara? Ainda bem Deixa Londres derrubar Cabu Ah, eu ia se não tivesse 500 gregos aqui enchendo esse meu saco Ô, louco Quanto ódio Cabu pro Void é OP, gente Não pode deixar o Void ficar com Cabu, não Ô, louco, mano Não é, não Depois eu libero lá Tá vendo? Aí você conhece seus amigos, cara É Cabu Se você é suzerano Você ganha 25% a mais de combate por batalhas que você inicia O Void é Warmonger Os cavalinhos dele já curam todo turno Ele vai iniciar combate igual doido Aí, pronto As unidades dele vão ficar level 9 atacando nossos tanques e ganhando ainda Gente, não deixa ele ficar com Cabu É Mano, mano Pelo que eu entendi, parece ser um certo problema o Void pegar Cabu Eu não sei se a oratória do Metal Beck é muito boa ou se eu tô meio convencido disso Só digo verdade E eu sou leijo verde Leijo é foda, não é tudo bem Então, mas eu não posso demonstrar se é agressivo pro meu amigo aqui do lado porque senão ele aparece com 20 cavalos aqui É fácil É fácil de falar que tá do outro lado do mundo Mano, combate teológico, muito legal Tá Ah, eu... Hum... 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 Aldenácio Hum... 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 Ó a galé do Kratos aqui chegando, descobrindo o Estocolmo Deixa eu olhar pra um... Ah, esse eu já sabia, eu só tô passando nos cantos pra verificar, né Né, Cabuca é aí, próximo turno, ele tem três catapulta em volta ali Vou voltar ela aqui pra... Eu tô achando que eu vou declarar guerra Fazer uma caravelinha É justamente isso, eu acho que eu vou declarar guerra Até agora, você não tinha declarado guerra Não Não, o... O... Aca é aquele lá, né Não, eu vou Agora eu vou Agora vai Não, peraí Agora vai Declarar guerra Declarar guerra O que que ele fez? Deixa eu ver, deixa eu adivinhar Ele fundou uma cidade num lugar que era obviamente seu Eu tô vendo aqui, ó Atiscopatazalco Ai, não quis, o deserto ele quis, né Fudeu, leque Ah, meu Deus, deixa eu dar uma rede aqui rapidão, galera Já volto Nessa hora eu vou virar aí, viu, velho Que é a raposinha Cara, quantas cidades que o Montezuma tem? Tá grande pra porra esse cara Não sei, eu não tô vendo ele Seis cidades só Só não, né Ah, seis? Ah, então eu já sei qual é tudo Deixa eu fazer um negócio da hora aqui Deixa eu terminar meus workers aqui Pras minhas cidades E eu vou começar a não-stop fazer unidades Você vai ver, Montezuma, que vai acontecer contigo Dentro dos próximos 30 turnos Ô, louco Até lá já tem outra cidade lá no ferro Tomo também Você tá vendo aqui onde eu fundei, cadê? Neapolis? Aham Eu não deixava, se fosse o... Mano, é só pra mim ou de vez em quando o jogo de vocês eu venho dar umas travadinhas? Aí eu volto normal assim Travadinha? O meu dá uma travadinha no late game Quando eu troco de política social, alguma coisa assim Ah, é isso mesmo Cara, eu acho que meu PC tá precisando de mais memória RAM, mano Ah, você tem quantos? Oito É... Pode ser Não, eu também tenho oito Tipo, necessariamente não vai ser isso Claro que mais memória RAM é sempre bom Acredite em mim, velho Meu computador precisa de mais Meu computador, meu parceiro Tem de tudo aqui Às vezes o metal só tá lá no CIV Às vezes o Kratos tá lá no CIV e vem do Janemba do lado Só os programas que eu uso aqui, mano Puta, né? Mas enquanto você grava... Ah, não, tá Eu uso outro programa de faculdade e tudo mais Mas não enquanto você tá gravando, né? Não, assim, não Não, é Só que, tipo, vai deixando o sistema carregado Frag, eles abrem o processo secundário Acaba deixando carregado Ah, preciso de movimentar uma unidade Já foi Abre serviço Tipo, o Visual Studio que eu uso aqui É uma porrada de serviço Nossa, assim Nem fala Visual Studio Velho, aquela porra Meu Deus Tem alguma é pesada Tá pra se criar, né? Eu venho aqui Ah, ponto de almirante Mano, mano Mano Quem é que vai dizer grande almirante? O... O Crati Ha, ha Iê, yeah Ah, vamos aprender o humanismo Arsenal, se não me engano, abriu alguma bodega ali Não lembro o que, mas abre Ah Esse é bom Está em guerra com o Montezuma ou Void? Não. Vai querendo fazer uns espadachinhos aqui porque a Vitória está cheia dos lanceiros, então... Deixa seu cacete neles. Inclusive besteiro, talvez? Espera aí, espera aí. Vamos ver direito se zoeira. A grana já tem. Cadê o bagulho de produção militar? Hum... Aquele movimento que você faz, você fala, puta que pariu, o que eu vim fazer aqui? Hum, quem quer ser cidadão? Ah, achei a outra, Grécia. Vai lá. Acho que agora eu sei onde está todo mundo. Alguém já revelou Nitro aí? Está longe ainda, né? Não. Eu em... Eu poderia estar revelando agora, só que eu estou pesquisando outra tecnologia da linha. Hum... Aqui mesmo. Cartinho. Aqui, ajuda. Mano, está armando uma chuva aqui. Nossa, eu estaria agradecendo. Estou só com as trovas ao longe assim. E de repente, pum, metal beca. Fala sério. Se começar a chover aqui, fica impossível de eu falar no microfone. Veiii... Veiii... Faz muito barulho? Faz, porque minha casa é o tamanho de um... Veiii... 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 Agora é... de metal. Ah, sei. Desce até aqui... Pra nada. Cobertura aqui de metal também faz barulho da cama. Ô, Void, sai pra lá com esses Settlers seus, por favor. Tinha um diamante aqui, da hora pra pegar... O cara vai montar uma cidade em cima do diamante. Pum! Não! A cidade está do lado do diamante. Ah, então! Diamante! Não, não. Está do lado. Está a três partes de distância. Vou te falar, viu? A minha ia ficar do lado. Void guloso. Qual diamante? O que vocês estão falando? Ah, agora eu vou ter que... Ah, achei. Nem burro. Qual diamante? O meu diamante. O meu diamante, aliás. Opa! Alguém perdeu o Cabu. Maltezuma, eu entendo o seu sentimento. Eu acho que quem... Escreveu algumas tooltips pra esse jogo foi o Yoda. Por quê? Passa o mouse em cima da notificaçãozinha de Cabu ali. Derrota. Cabu foi. Pra mim, o Cabu. Pra mim, apareceu o Cabu. Foi. Aqui não. Aqui é um jogador não encontrado. Não, aqui aparece... Derrota. Eu não achei Cabu ainda. Eu não estou feliz. Não estou feliz com meus vizinhos. Não é comigo, né? Ô louco. Não, é um... É um cara aqui guloso. Fica pegando meu diamante. Sei de nada. Meu diamante. Meu precioso. É, velho. Tem até pra descer lá pra pegar Mercúrio, mas é difícil de defender ali. O Arsenal ele é feito aonde? É, distrito militar lá. É um acampamento. É isso que eu estava fazendo aí, pra desimar o Eurequinha aí da hora. É, essa Eureca eu já passei há uns tempos já. Rolô. Olha lá, fica de olho que vocês estão falando de main, mas tem um grego aí gigante. Que já tem pólvora, já tem tudo aí. É até Jade, cara. Eita porra. E eu querendo fazer ciências em minhas cidades, vou ter que fazer tropas agora. O Montezuma tá aí? Ah, velho. Mas depois dessa cidade aqui é daquela ação de guerra, né? Não tem conversa boa com ele. Ô louco, lógico que tem. E se você pegar assim, dá pra ele senão... Nossa, tem negócio que eu não tenho. Quer ser escravizado. É o cara mais chato do Silvio, velho. O que as? Alguém sabe o que a Cítia faz, tipo, de agenda? Cítia gosta de pessoas que não traiam ela. Ah, é? Aham. Não traiam ninguém, na verdade. Se você declarar a guerra de surpresa, a Cítia não gosta. Aham. Ô louco, lealdade. Ah tá, tipo, então no começo do jogo você já tem que começar, né? Com casus belli, denuncia. Se você estiver jogando contra a Cítia e quiser ser amiguinho dela, sim. Ih, olha lá, olha lá. Corvo declarou gayla. Boa sorte. Ah, eu não corro. Podia aproveitar esse momento pra atacar a Bruxelas. Não, mentira. Não tenho unidades pra isso. Tem acampamento ali, bem estrategicamente colocado. Não, é o acampamento. Tem unidade agora, mas daqui a 30 turnos vai ter, né, Arcanso? É, daqui a 40 turnos. A Aldenácio Não, mataram meu batedor O que ele tava fazendo? Batendo Caraca, então Nosso acordo de Open Borders falhou Você acha que a gente renovar porque minha galera vai morrer? Peraí Inclusive 5 Você tá afim de chá? Se você quiser, eu te vendo Gente, eu não confiaria Os animais treiçoeiros Você não sabe o que tem nesse chá Vou dar uma olhada aqui Chazinho grego aqui Nossa, eu pensei Não é Melhor não Esse povo tá muito Mentir suja, gente Aldenácio O que que tá acontecendo? Daora a musiquinha, né? Vai atacar o negócio Tô com o Tycho Tycho Foi o Kratz mesmo que fez o farol Olha aí O Kratz Wonderful Mas que mais ia fazer um farol, velho? Ah, Inglaterra? Não que seja ruim, mas... É, Inglaterra podia fazer. Maraca, alguém quer comprar um Settler? Um cara que depende da marinha. Vai dar uma batida aqui. Vai com tudo. Flock bar! Aí! Aí! Kratos, help! Help! Eu vou fazer isso. Eu vou te ajudar nessa empreitada. Aê! Inglaterra e Rússia, aliados confirmados. Olha, cuidado, mas você tá se aliando com quem vai ganhar o jogo. Eu fico segundo. Não deixa de ser uma sub-vitória. Sub-vitória! 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 Peraí, vamos pra cá. Ah, não dá. Rapaz. Caranho. Hum. O que que eu queria fazer aqui? Ahn... Normalmente eu vou liberar a Teocracia. Quer dizer... Quer dizer, eu queria mesmo era a República Mercante, né? Mas... O que que tá rolando com o meu joguinho aqui? Tá travando tanto, hein? Estou deixando meus turnos lentos. Tô gostando disso, não. Ahn... Jogo... Eita, Kratos desconectado. É... Então... Aê! Toda vez que eu clico aqui na Gorgon, eu fiquei desconectado. Então foi por isso... Que meu jogo acabou. Que meu jogo acabou. Tipo assim ficou. Tá, eu pausei a gravação. Vamo pausar. Engraçado, eu pauso... Antes de eu falar que eu pausei a gravação. O Void, eu acho que ele... Vamo pausar! Aí ele pausa, né? Sim... É... 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 A nota... Dejando... O guardanapo aí, os minutos, orgãs. Que aí você... Ah, vou cortar depois na spawn. É... Que não tem nota de peito! Hahaha... Tá na guardanapo! Nossa! Olha que da hora, mano! A gente ficar lutando assim, vai fazer um... Daora! Não, Void, não! Não! Feitos... Feitos sonoros! Ai, meu Deus! O poder do cortador de unha, com a faca de manteiga! Então, já que O Pratos vai conectar Eu acho que vou pegar um pão pra mim Um de bototo Uma coisa que eu gostei do Civ 6 Finalmente é que Com o Action Você pausa a gravação e dá Alt Tab Mesmo que o Alt Tab Mesmo que o Civ vá pra trás O Action continua gravando Ou pausado Isso aí é Isso aí não é do Civ 6 não, isso aí é do Action Não, mas nem todo jogo dá pra fazer isso É, em alguns jogos eles O Action para ou buga É, tipo quando o Alt Tab É como se ele estivesse resetando O Hook dele Na O OBS não tem esse problema O OBS eu posso pausar Minimizar em qualquer jogo Independente das circunstâncias E eu vou Isso aí vai minimizar Ah tá, o X-Split É porque o X-Split Ele é aquele negócio de live stream, né Então tipo assim Ele grava como se fosse uma live Ele grava seguido Aí se você pausa E você vai mexer outras coisas e volta É mesmo coisa, não muda nada Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui pra pegar enquanto isso Já vou Ah, água Boa ideia É, eu também Tá, o meu jogo tá carregando Mas eu não sei se Quando você reabrir o jogo aí Você me avisa Eu te convido Ah, o meu jogo tá Tá parecendo que ele tá carregando aqui Como se já estivesse entrando já, na verdade Agora eu não sei se eu confio nisso Acho que eu vou dar o Contra o Alt Tab Que mesmo fechar o processo E já era mais rápido O que eu fiz Fica salvo aí, né Tô indo Creio que sim Não sei se aí vai passar um turno pra você Tipo, vai ter decidido pra você no resto desse turno Vamos lá Meus filhos Abre essa porra Não vai Ai, ai Cara, o Void foi muito sacana com essa cidade Meu Deus do céu Cheiro de bife aqui, velho Bom Como é que tá aí, Bortô? Não Tô tentando aqui Vai ver se eu consigo Abre o gerenciador de tarefas Mas não abre A tela do jogo não minimiza Pensando aqui Vamos lá Hum Ô joguinho Por que joguinho Você está me vendo? Alô? Eu vou tirar tudo aqui Depois eu dou uma olhada no que eu vou fazer Tá, vamos lá Tem que comercializar com um cidadão aqui Anda, criatura Olha lá, foi Ô, Metal Bear Aí, isso Kratos, sua voz está cortando É só para mim? A minha voz está travando? Deu uma cortadinha bem de leve aqui Mas não era nada demais Quem você perguntou para mim ou Kratos? Não Não, eu estou vendo Ah, só é bem Cara, como assim? Você está me exigindo 6 de ouro por 30 turnos? Não, eu estou te dando um recurso de luxo Se você não quiser é só cancelar Tipo Você só tem 2 recursos de luxo? Hum Manda para lá que nós faz alguma coisa com essa zoeira aqui Inclusive É Pássimo turnão Você pode andar Pode Então vai andar Ai, ai Nossa, velho Aí, aí já fez cagada aqui, ó Para você ver Ô, meu Deus Caga, 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 caga Tirando minhas unidades de militar do lugar Ai, caralho Que porra é essa? É, um turno Encostou e ah Caga Tipo, é impressionante É Meu cédulo é que eu ia lá Atacar as coisas do Aka Os recursos do Aka O bicho estava quase lá Voltei e estava na metade do caminho de novo Tipo, ah, não vou sentar aqui não Me recuso Eu recuso Que jogo que falava isso que eu não lembro E a chuva aqui está forte É, eu estou Deu para ouvir É, eu estou mudando o microfone Senão não dá não Mas você muda o microfone Para não sair na sua gravação também? Sim, ou o microfone Ah, como eu queria ter um microfone mutável Estou comprando, ué? Aí Não, compra o monitor É baratinho Agora compra o microfone É baratinho Não, o microfone não é não Comprei esse aqui É carinho já O meu foi R$90 Quanto? O meu foi R$600 R$600? R$600? R$300? Não, era R$300? Não, era a entrega e o pé Então era quase R$600 R$500 O seu arcano também? É Delícia de microfone É ruim não Só que ele é meio Um pouquinho baixo Nasceu no usar o voice meter Ah, ele não tem muita regulagem, né? De sensibilidade Então Isso falta nem Ah, não tem botão nenhum Tipo, ele aí Você liga e Tá feliz ali Você tem que compensar tudo no software Sim, sim Isso é meu uso Besteiro Tira esse copo da frente Que eu não tô vendo Copos Besteiro Tá Ai, meu Settler Meus Settlers Oh What the hell, mano? Holy crap Sede de soldados Urgente Não é por causa do Void Ô, louco Montezuma tá montezumando aí Ou é a rainha? Não, é o Montezuma, velho Depois que ele terminar Nossa declaração de amizade Ele vai Certeza que vai declarar a guerra Pra mim É, fala aí, mano Não confia nesse bicho aí, não Confia, velho O cara é gente boa, mano Fui na amizade Que eu não vi Tava sem minha perna É, o cara é da broderagem Só nas broderagem, moleque Agora a questão Nesse ponto do jogo Que unidade militar Vale a pena fazer? Cavaleiro nobre? Ai, caramba E cavalo Cavaleiro nobre e besteiro É isso? Sim E aí depois Mosquete É que assim Em 10 turnos Eu já vou pegar a pólvora Focando Pra mim Pegar o quanto antes Porque ele só tem cavalo Aqui Se eu pegar um Sei lá Um mosqueteiro Consegue matar 3 cavalos dele Fácil Quantos de forças tem um mosqueteiro? Deixa eu ver Bastante Vai perto desses bichos aí 55 Mas a minha experiência É Consegue matar muito fácil Ainda mais se eu tiver o Que é mais diante Você pega o Bem mais diante O patrulheiro Tá bom Vamo lá Tem quem vai pagar um real aí Eita Cortou tudo, velho É Agora cortou tudo Eita Tá prela Graças Você está vivo Alguém fez boca a boca com ele Metal Oi Não, obrigado Metal Vocês estão me ouvindo? Aguenta aí Tentamos Mas estava cortando Agora Ué Que loucura Parecia Sei lá Um robô Com desenteria Falando É mesmo A gente tem que Traduzir os Os memes Para o Kratos Cadê o Depois do WTF Parrot É Tem que passar Para ele Esse eu nunca vi Para você ter noção Sério Os memes Dos caras É avançado Já Sério Eu só fico repetindo Porque você não para De falar Esse tal Tipo WTF É melhor Vida na internet Vé Quem não queria ter um papagaio Igual aquele lá Sim Me deu vontade De ter um papagaio Só para ensinar ele Vou ficar do lado Da ele WTF Agora Alguns pássaros São muito legais De se ter como pet Né velho As pessoas tem gato Cachorro Mas olha só Você pode ter um papagaio Que fica falando WTF Nossa Você pode ter um corvo Você pode ter um corvo Que fica no teu ombro Isso é foda Corvo é da hora É inteligente pra caramba É Prefiro o gavião Você também pode perder Teus olhos Mas ok Se não se disser Laventa Como é que está a guerra aí Void Não O cara Já quase foi destruído Ele Trouxe umas porcaria Que não duram nada É E os Mr. Wonders Wonders do outro lado Do universo Wonderful 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 Hum Pam 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 Ah Vamo ver o que que eu posso fazer Tá fugindo pro matagal né safado Devasso 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 Não 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 Só Só Ouço Nádegas 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 A declarar Ah Ah Eu já sei o que eu vou fazer aqui Carai Ah Ah Ó Coríntio Furnou uma nova cidade Ixi Então Você vai querer dominar a cidade da 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 Eu acho que porque Eu acho que porque Tem que eliminar ela de uma vez né Porque parece que ela não cede em nada em acordo de paz Não é Não e É Esparca tá com 16 de População Eles vão ficar soltando bastante unidades militar de lá Não é Pfff A gente recupera a vida da mais Quanto mais soltar melhor Quanto mais soltar melhor Tá fazendo o que aqui Tá lá em cima né Ah Foda-se Quebra esse negócio aqui Bom A gente propôs um acordo 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 De broderagem Acordo Entre brodes Uma vez depois o outro Uma vez depois o outro É Quebra Quero Quebra Não é Quebra Não é Quebra E o centro industrial. Porque ele não dá. Mas é só com a Alemanha. É, porque eu tô com a porcaria da Alemanha. Tô com isso na cabeça. Tá. Então. Então a gente chora. Londres foi tomado. Agora que eu vi, mano. O que que tomou? O Aka? Foi. Olha lá. A gente tirando o Aka aqui. O Aka tá comendo. Olha lá os caras. O Loclondes tem três baleias, velho. Mano, o Aka é o baleeiro. Então você vai fazer um negócio aí. Uma piada que começa com F mais e chaqueta. Nossa, nossa. Eu já tô imaginando. As piadas que começam de A a Z, pode deixar. Aí vai começar com o número. Um maconheiro entrou no bar. Metal, metal. Void, o Aka. O Aka, o Aka. O Aka, o Aka, o Aka. O Aka, o Aka. Peraí, peraí. Sorry, sorry. Tô no meio da guerra. Não é tão simples. Não só sair clicando. Quantas cidades da Inglaterra ainda tem? É o único espaço do mapa que eu não vi ainda. Só uma, não é? Ou só se colonizar o outro. Em Cabu e em outra cidade. Ah, deve ser aquele espacinho que eu não tô vendo. É, Cabu tem que liberar, mano. Cabu é gente fina, é broderagem. Eu acho que o metal pode intervenir em Cabu. Botar uns soldados lá. Mano, o que é Cabu? Tá do outro lado do mundo, velho. Essas coisas aí é do oriente. Ou do ocidente. Blackbar! Eu tô Dibas. Uau, é só clicar, mano. Pode ter que ver que deu certo aqui. Quando eu tô vendo... A capital do Void caiu um bobo atômico, assim. Boom. A gente tá aqui tipo... Ah, tem cavalo! Olha quanto cavalo! Cavalo! Passa um bombardeio. Só metal veio visitar os cavalos. Inclusive, acho que a gente pode aproveitar que passou o turno agora e encerrar o episódio. Sim! E a broderagem, como é que fica? Fica pro próximo episódio. Aí sim, moleque! Falou, galera! Adios! Até mais!